Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir a terceira rodada da Copa Paulista de futebol que aconteceu na Arena Goiás, aqui perto de casa, estávamos lá presentes, obviamente eu não assisti o jogo né, porque eu sabia que ia fazer o React, vi um outro lance, mas é isso, vamos assistir juntos agora, então já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, vire agora um membro FTV Lover, quando a FTV Live chegar nos 50 mil inscritos a gente vai ter uma série de sorteios especialistas, os FTV Lover, tem muito mais chance de ganhar, e bora pro jogo, me recuperando ainda tá, da Copa Paulista, autoriza, se arpitou, começou, a bola do jogo Mikasa já pro alto, tá valendo, é o primeiro set, já vem a ponte preta, lá no ângulo do futebol aí, lá onde a coruja dorme, já chegou mostrando ao que veio aí o Thiago Luiz né, numa diagonal longa, conseguiu um pontaço, abriu aí a ponte preta tá querendo Gabriel, tá querendo, E aí já concluindo o primeiro ponto, primeiro ponto dessa sexta-feira, da terceira rodada, nos pés dele, o maestro, que sempre tem aquela respirada clássica, naquele ritual antes do serviço né, vamos na expressão, aquela respirada concentrada, elevando os ombros, juninho o maestro, perna direita, saque feito, recepção dele, Zé Luiz, peitada, subiu, pingou pra trás, Thiago Luiz, vem a diagonal maior, no fundo, Ó bola, mais uma que cai, mais uma bola Madureira, mais uma bola que cai Gabriel, e eu, pelo que vi ali né, nessa longa aí, do maestro, foi perto do pescoço ali do Zé Luiz, E ele, aparentemente né, com o corpo um pouco frio, não quis esticar, tu reparou isso? Não sei se você reparou, ele tá com um problema no pescoço ali, vamos ver. É que na última rodada, o Zé Luiz, as últimas duas rodadas, o Zé Luiz, com desconforto ali no pescoço, vamos ver, se o pescoço ainda tá fiat, tá sim. O Zé Luiz tá travado ainda. O Zé Luiz, ele comemora, é o primeiro ponto do tricolor paulista. Me enganou, me enganou, me enganou legal, enganou a gente né, porque a gente teve com ele hoje, mais cedo né, E ele falou que né, tava duas semanas sem treinar, tava voltando agora, e não tava se sentindo à vontade, mas enganou a gente mais uma vez Gabriel. O Zé Luiz, São Paulo na liderança. Mas aí ele falou que tá travado ainda, tá melhor, mas tá travado. Frio e calculista. Mais um ponto ali do São Paulo, o Iceman a gente sabe né, a gente já conhece. A bola veio de graça, veio pro Iceman, é pingo pra trás, é pingo de meio, mais um ponto, 2x2, já vem o Zé Luiz no saque. Daí o Zé Luiz, Feitana, é dele, Thiago Luiz, vem ele subindo no ataque, gente, a rede, no fundo do meio. Bola boa pra cravada. Thiago Luiz mostrando evolução né, mostrando bastante evolução. Quem acompanha, vê que ele treina, ele tem a escolinha dele de futebol, é o Instituto, a escola de futebol TL, Thiago Luiz. E ele treina muito futebol e também, já mostrou que tá querendo. E olha aí hein Gabriel, Thiago Luiz evoluindo hein, crescendo. Evoluindo o mestre brasileiro, é o Thiagão, o Thiago Luiz. O camisa 11. Tá aquela encarada, já se prepara para mais um serviço. Ei! Elogiou tanto. Elogiou tanto o menino, Caetano. Zicou, zicou. E aí o Felipe Iceman. No detalhe pra você, ela me casa, ela enjogou. Saque pra cima do Thiago Luiz. Maestro, olha o Thiago de Ponte. Aí mandou bem hein. E ele tá jogando quebrado, tá? Tem que respeitar Gabriel, o camarada deixou o Neymar no banco na Copa São Paulo. Não é brincadeira esse jogador não. Tá mostrando agora na areia. Já vem o Juninho, ó. Juninho, maestro. Toda a concentração. Perna direita, faz o saque. Recepção do Zé Luiz. Felipe Iceman, empenheitada. Lá no fundo tem defesa. Nossa, que defesa. Vai recuperar, tentou, jogou pro meio da quadra, passou de chapa. É o que vale, já tem a cobertura. Correu, se movimentou, já havia passado de segunda. Maestro, cai no chão. Toma de primeira. Ah, mas essa veio muito presente, velho. Nossa senhora. Presente, ó. Toma. Toma. Nossa. Ah, foi rede. Toque na rede. Vamos ver o que vai confirmar ali a vitória. Confirmado, confirmado o toque na rede. Gabriel, quero destacar aqui que defesa é essa do maestro, cara. Ele fazia essa defesa muito, demais, com a perna direita. Agora o camarada tá fazendo com a perna esquerda. Quer dizer, todas essas bolas de meio fundo, ele tá conseguindo defender de perna esquerda. E tá aí, ó. Tô aqui na rede. Tá aí o ponto da ponte preta, ponte preta correndo atrás. Você que vai acompanhando, vai mandando seu comentário. Muito obrigado pela sua presença aqui no Band Esportes. Agora o canal do futebol. Aí não, né? Essa já não passa. A rede atrapalha tudo por ali. O jogo é muito parelho. Lembrando que temos a troca. Dois ex-atletas profissionais para os atletas profissionais de futebol. Apenas no nono ponto. Gabriel, quero destacar aqui. O Fabiano Andrade tá mandando aqui pra gente no canal do YouTube da FTV Live. Ele colocou assim, Messi brasileiro é sacanagem. É uma ofensa ao futebol. Cara, o Thiago Luiz, ele foi destaque do Santos, né? Em 2008, ele subindo. E ele jogava demais. Ele jogava demais. Tanto que o Real Madrid... Nossa, deu certo. Deu certo. Ele preferiu ficar no Santos. Nossa, eu ia criticar, passar de segunda e deu certo. Quando era novo, ele jogava muita bola. O Pelidaro não é difícil comparar o Messi. O Iceman também erra, né? Mas nessa época ele parecia um pouquinho... É eu jogando. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Fabiano Andrade. Valeu, valeu. Para o comentário, é isso. Aquela interação maravilhosa. Tá aí o Juninho Maestro. Trocando ali uma ideia. Repassando a estratégia. Vai colocar a bola em jogo. De todos os ângulos pra você. Juninho Maestro. É ali o Murilo, ó. No aquecimento. Se preparando já. Pré-entrada. Pegou de perna a canhota. Quebrou o saque. Quebrou a recepção. Juninho Maestro. Valeu do ritual. Valeu ali. Dá respirada. Chapinha ali saiu de uma forma, hein? Sorriso blindado ali do Thiago Luiz. Tá feliz o Thiago Luiz. E eu quero destacar também o saque do Maestro, que tá virando moda. Se você reparar, os jogadores mais novos estão copiando esse tipo de saque. Se concentrando um pouco mais, respirando fundo, enchendo o pulmão pra sacar. E ele tem um percentual de acerto muito grande, Gabriel, nesse saque. Pode reparar que ele sempre faz um, dois pontos de saque. Ele vai lá e erra. Vamos acompanhando, então, a análise dele, Vitor Madureira. Sacando a ponte preta. Vem a macaca. Se a Luiz, peitara de peito. Vem o Zé. Toma de prima. Vem! Olha só o Juninho em visão de jogo. Devolveu. 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 Esse é o Juninho Maestro. Juninho chegou pra fazer a diferença na macaca, hein? É um belo defensor e tá mostrando também que é um excelente atacante. Mais um ponto do Juninho. Três pontos de diferença, Gabriel. É três pontos importantes. Ponte preta à frente do marcador. Se conquistar o nono, pode entrar o índia. Juninho, fecha ali os olhos. Numa respirada, como a gente já disse. Vem o saque. Zé Luiz na recepção. Faz o levante. Zé Luiz bate para a lela. No fundo tem defesa. Correu e a vez dele no contra-ataque. Defendido de cabeça pelo Iceman. Isso, boa defesa. Passou de segundo o Maestro. Zé Luiz estava ligado. Recupera, apeitada. Vem na explosão. Tenta o lobby. Maestro jogou a sua bola para o alto. Não volta. Cai no chão ali o Thiago Luiz e o Juninho Maestro. Se arriscaram, se esticaram. Dessa vez não passa. Valeu o ponto do São Paulo. Seis para o Tricolor Paulista. Nessa bola que o Juninho tentou levantar de chapa, ela passou de graça e foi o ponto crucial ali para o São Paulo. E quase que ele consegue fazer uma defesa daquela que ele costuma fazer. Mas dessa vez deu azar. Seis a oito. Encostou ali dois pontos de diferença. Lá vem o Zé Luiz, nosso capitão do São Paulo. Vem o capitão do São Paulo. A bola oficial da Copa Polícia de Futebol. Subindo, já no alto. Juninho Maestro levanta. Vem colado na rede. Pancada. Tem cobertura. Sim, senhor. Voltou de segunda, de cabeça. Juninho Maestro foi lá no fundo. Deu aquela... Boa bola, hein? De novo. Ele tem um mental absurdo. É a Ponte Preta que conquistou o Nuno Ponto. Aí foi inteligente. Fazendo a equipe do São Paulo. Entrada do atleta profissional de futebol. E a Ponte Preta vai fazendo o que tem que fazer aqui nessa terceira rodada. Eu não quero zicar a Ponte Preta, a Macaca, os torcedores aí da Macaca. Mas o Thiago Luiz é o dia dele hoje. Aparenta ser o dia do Thiago Luiz. Ele vem treinando. Isso é reflexo, é evidências de um camarada que tem se dedicado ao futebol. Tem feito a diferença, tem jogado bem também do lado aí do Juninho Maestro. E vai ser um grande jogo agora. Vamos ver com a entrada do índio. Thiago Luiz. Agora dois atletas profissionais de futebol. A dupla encaixada. Vem o tubarão! Toma-lhe o Shark. Olha só o Shark. Vamos ficar esperto. Índio. A sua flechada, caro. Já foi lá do outro lado. Mas ele já entra assim, né, Madureira? Ele já entra já ferindo o adversário com uma flechada no peito. Olha só como que sobe o índio. Tipo assim, eu acho que eu nem viajava. Não teve Shark até o momento que o índio entrou, não é? Perfeito, cara. Impressionante. A flechada ali do índio. Shark ataque. Aquela angulação que vamos acompanhar ainda mais nesse dia. Juninho Maestro. Bola levantada de peito. Tem um pingo de cabeça. Chapada. Índio. Vem de cabeça dessa vez. Balançou. E foi no limite da quadra. Foi lá no fundo. Bola boa. Entre as quatro linhas. A quadra de futebol. A quadra de futebol. Que é um pouco grande, né, Vitor Madureira? 18 por 9. É a quadra de futebol. A marcação oficial. Não é fácil jogar futebol. Não, pássio. A altura da rede, hein. 2 e 20. Então, pra você saber que o índio, os atletas sobem demais, hein. Sobem demais indo com o pé, né. Pra mim, é praticamente impossível. Fazem parecer fácil demais. Vem agora o Iceman. Já fazendo o serviço. Tem recepção. Juninho na chapada. Tá longe da rede. Bate paralela. Índio. Tava ligado. Recuperou. Vem no contra-ataque. Índio. Segura a flecha aí. Comemora. Na sua característica, a vibração. Pro São Paulo empatar o jogo, Vitor Madureira. Não faça isso, Índio. Não faça isso. Se eu não me engano, os únicos charses... A altura que vai, mano. Os jogos até agora foram com os charses do Índio. Que entrou, a gente já sabe que é fatal. É alto, é forte. E ele acertou ali no fundo, meio de cabeça. Não tem só chark. Tem também ataque de cabeça. Então fica difícil de saber em quem você vai sacar. Se saca no índio, vem chark. Se saca no Iceman, vem chark. Pingo pra trás, pingo de meio, paralela. E aí o jogo agora vai pegar fogo. Entrou, Murilo. Vai pegar fogo agora só atletas profissionais de futebol. Olha aí. 9x9, Murilo entra. Vamos ver se tá quente, Murilo. Será? Tá quente. Tá fervendo. Transforma, põe a bola. E assim, essa jogada plástica, né? Essa jogada contemporânea do futebol. O chark ataque subindo muito bem. Ô, menino Murilo. Há quem indica que é o tubarão voador. Olha só como ele sobe. E incrível, né, cara? O chark começou de leve, passando a bola pro outro lado. Hoje eles conseguem colocar o pé do outro lado da rede. E descer, fazer ponto. 10x9, ponte preta. E quem vem pro saque é o Murilo. Abrimos então os dois rígitos do marcador. Ponte preta na vantagem. Juninho Maestro, Thiago Luiz. Conversando ali alguma coisa. Você reparando em todos os detalhes do jogo. Meio levantamento. Subiu. Meio quadra. Banqueira referida do Murilo. Uma bomba. Vem. Murilo tem disputa. Melhor pro Murilo. Espetacular a bola. Murilo. Em dois shark-ataques, dois pontos. Para a macaca. É, o jogo vai ser todo no Felipe X-Man. Pelo fato dele ser menos agressivo no shark-ataque do que o índio. O índio é praticamente ponto certo pro São Paulo. O jogo vai ser no Felipe e no Maestro. Porque o Murilo também tem shark. É um atacante, um atacante. Temos o Murilo. Atacante ali da ponte preta. E o índio também atacante. Do São Paulo. Júlio e o Maestro. Bota a bola em jogo. Como bem disse. Iceman na recepção. Ele no ataque. Tem shark-ataque também. Ele ainda bate na fita. Cai do outro lado. É ponto do São Paulo. Ninguém corre do jogo. É ponto lá e cá. Veja só no replay. Acompanhe comigo. Feitada. E como sobe muito bem ali. Os meninos da Bahia. Alô, Bahia. O Brasil todo junto está acompanhando aqui no Banque Esportes. Muito obrigado pela sua companhia. Vem o São Paulo. Repassando de estratégia. O Índio com o Felipe. São os atletas profissionais de futebol. É o primeiro set para você. Índio. Já está autorizado. Sacando. Saco concluído. Para cima do Murilo. Juninho Maestro levanta. Murilo. Um pouco mais afastado. Ele tenta... Boa bola, hein? Conseguiu. Foi um ganso ali, né? O belo do ganso. Aquele pescoço. Ele para. Observa. Localiza. E faz muito bem. Um ponto. E o menino Murilo. É o famoso não anda que eu estou te vendo. Excelente levantada na uva do Maestro. E ele consegue um lobby ali numa paralela perfeita. tenta a defesa. O Índio não consegue. E fazendo dois pontos de diferença, Gabriel. É isso. Dois pontos de diferença. Doze e dez. Mais um saque dele. Murilo. Peitada. Boa levantada. Aí para tirar nota dez, meu parceiro. Tirando nota dez. Matando mais um ponto. Certeiro. Lá no fundo da quadra. De cabeça dessa vez. Onze e doze. Veja só no replay. A subida. E aí, olha a velocidade que vai essa bola. E essa pancada é difícil de defender, né? Hoje o Vitinho estava falando também sobre isso. Essa pancada aí é complicada. Vai mais um saque. Juninho Maestro. Murilo. Boa explosão no peito. Diagonal maior. Essa bola vai dentro. Boa. Bola boa. Vai dentro. Limite, velho. É isso. Três e onze. Ponte preta na frente. Lá na linha. Bola na linha. Ponto via GPS. Vamos ver no replay? Essa é a verdadeira diagonal maior. Não dá pra ver não, hein? Daqui não vi, daqui não dá pra ver. Ô, Gabriel, eu acho que o fator também que tá sendo positivo pro time da ponte é o Zé Luiz não está em treinamento, não está com a performance em dia porque tava parado, lesionado. Então, o Zé Luiz costumava deixar o São Paulo muito à frente. E hoje ele não conseguiu esse feito. A macaca tá vindo ali, ó. Juninho concentrado, com o olho arregalado ali. Com o olho arregalado. Tá na querência ali, o Juninho. Eu não quero isso. E vem ele, o Juninho Maestro. Perna à direita, uma pomba, hein? Recepção de peito. Levantamento, trabalhou bonito. Pim, 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 pim. Ô, olha o gelo. Aí esfriou, hein? Aí esfriou. Agora uma análise, Madureira. Lembrando que o Juninho Maestro, ele é... Ele possui mais idade, né? O mais experiente. Então, o Juninho... Olha, ele tenta não falar velho. Junto com o Murilo. E o São Paulo, com dois jovens atletas da atualidade do futebol. Então, a gente observa a experiência dele. Ô, Maestro. Vamos analisar aí, após os próximos pontos. Põe um saque. Pra cima dele, Maestro. Murilo, de peito. O jogo muda pra ele. Juninho Maestro. Na diagonal não vira dessa vez. Peitada, vem subindo. Aí ficou fácil. O Lobby observou lindamente. Colocou no vazio. Mapeou e caiu na areia. 13 a 13. O Murilo deu um passo à frente. Tentou adivinhar. E ele só tocou, dando o Lobby ali no fundo da quadra. E o Maestro tem uma característica muito interessante. Que ele fica do lado de fora como um treinador. Motivando, ajeitando o esquema tático. E isso faz total diferença também sempre quando ele tá nessa competição que tem substituições. É um jogo de muito equilíbrio. Vem o São Paulo. Tura concentrada, sacando. Chapada, Maestro. Murilo, peitão. Ajeita levantada. Tem um tomo e um pra trás. Deixou os caras virarem. Aquele drible no futebol. Deixou o São Paulo virarem. O São Paulo consegue a primeira reviravolta no Pacarpação à frente. Ele subiu com muito estilo, Gabriel. Muito estilo. Foi uma pena essa bola ter parado na rede. E daí os meninos, eles que foram bicampeões agora, né? Do circuito brasileiro de futebol e o CBFute. Peitado do Juninho e Maestro. Murilo. Maestro já deu aquela corrida. Fora. E saída do jogo. Essa não volta mais. Bola pra fora. E valeu muito bem a estratégia da mudança de jogo. O jogo começou no Murilo. Após a entrada dele. Agora mudando para o Juninho e Maestro. Dois erros de ataque. Vem o São Paulo. Vai tirando aquela areia da bola. Todo preparo antes do serviço. Amicasa, FT5 vai subir. Tem pedido de tempo. Tempo técnico. Para Paulo. Tados e Corinthians e Santos. Jogo para sete de dezoito. Entre sete da primeira rodada. Os a zero. Na primeira partida. É ali que o Sandro... É o Crazy Horse. É verdade. No capítulo aqui pra vocês. Dezoito a nove. Pro São Paulo. Dezoito a quinze. Isso aqui foi o segundo jogo da segunda rodada. E depois teve aquele tie-break, né? Nossa. Entre Corinthians e Ponte Preta. Essa bugada, velho. Da história da Copa Paulista de futebol. E o São Paulo não parou de pisar ali no acelerador. Não parou de pisar no acelerador. Manteve então assim a diferença. Agora mais um ponto após o tempo técnico. Ponte Preta não consegue bolar ali a estratégia. É mais um ponto da equipe paulista. Vem São Paulo por aí. Vem os pais dele. Índio. O flecheiro. Feitada do Maestro. Murilo. Vem o Maestro. Muito rente a rede. Ele pula. Desvia. E conquista o ponto na pancada. Numa cravada. Quer buscar esses dois pontos. 14 e 16. Mais uma virada de quadra. O Anderson Correia tá aqui com a gente no Band Esportes. Alguém sabe dizer se o Sandrei Ibiza ainda vai jogar. Ou já jogou. Sandrei Ibiza vai jogar contra Tavinho e Gui. É o jogo mais esperado da noite. Santos e Portuguesa. Jogaço, tá? É o clássico do futebol e das areias. As duplas mais pontuadas do ranking nacional. Com títulos mundiais. É o duelo da atualidade do futebol. Não é isso, Andureira? É. A gente colocou hoje o apelido de é o clássico. É o clássico, pra quem não sabe, é Real Madrid-Barcelona. Considerado o maior clássico do mundo. Tirando o Brasil e a Argentina, né? Que tem essa guerra também. Mas vai ser jogão de bola. Sandrei Ibiza contra Tavinho e Gui. Não. Sem desmerecer também, né? Breitner contra Rodrigo Pabri. São os capitães. É a Lusa contra o Peixão, às nove da noite. É o terceiro jogo. Não perca... E a gravada, hein? O... Ombro. Espetacular. É o sete ponte. Na rede. Sete ponte na primeira praia de São Caetano do Sul. Vem um saque reto pra cima do Maestro. Pegou de cabeça. O ombro não conseguiu consertar. Essa bola não volta mais. Foi lá na galera. Foi lá na galera. Ô São Paulo. Segundo sete. Ó o bebê. Duda. A Isa. Torcida da Lusa. Ó o Gensei aqui, ó. Foi o único narrador que você, cara, visitou a coisa. Foi, foi, foi ele. Ele tá em luta. E foram, né? Vendo o Cade Tupi. Foi isso que... Ó o Diadema. ... Passagem por mais de vinte jornalistas espontâneos, principalmente com a sua dupla amigão, né? Animando as noites, né? Sempre animando as nossas noites. Então, foi aqui a nossa homenagem a esses comunicadores que marcaram gerações, personagens que ajudaram a engrandecer o nosso futebol e ficaram marcados na história com o seu legado. E eu vou pedir pra usar um pouco desses bordões do Silvio Luiz como homenagem, porque realmente faz espaço. Eu, principalmente, eu pela primeira vez utilizando videogame, né? Jogando videogame. Então, eu vi a narração de Silvio Luiz. Foi a primeira narração brasileira do videogame. E, assim, uma das minhas paixões pela narração foi por conta também dos jogos. Então, tá aí o Silvio Luiz também, que era homenageado. É verdade. E hoje nós vamos dando continuidade no trabalho que esses camaradas desbravaram, né? Desbravaram o mundo esportivo, da comunicação esportiva e deixaram o terreno capinado aí pra gente que tá chegando agora, né, Gabriel? Perfeito. Vamos, então, com São Paulo e Ponte Preta. 2 a 0 já pro São Paulo. Aqui na segunda, no segundo sete, pra você curtir com a gente, vem conosco, na Copa Paulista de Futebol, aí. Mandando dessa vez o saque pra fora. Levanta ali a bandeira, o Caio. Ponto da Ponte Preta, o primeiro ponto. Desse segundo sete, também. Dezoito pontos, virada de quadra em múltiplo de seis. Obrigado pela sua companhia aqui no Banco de Esportes. Obrinho esquerdo, Zé Luiz, também de ombro. Virou o garçom, faz a bandejinha, só vale ombro, meu amigo. Virou a cara, virou a cara. Thiago Luiz, pingou de coxa, com tranquilidade, frieza, charque, ataque, resalou na fita, tá valendo isso tudo. Tá valendo. O meu passou, vem o ataque de escuro, ó, acelerada, que visão de jogo. Acabou com os caras. Acabou com os dois no chão, cara. O Thiago Luiz foi ali inacreditável. Não acredita no que vê. Ele salva a bola, ele fala, não, pelo amor de Deus, o Iceman. Não vem de segunda, não, cara. E ele veio, e ele veio sim na bola de segunda. Mas tá tudo desmontado a defesa, mano. Tinha como, não. A defesa completamente desmontada. Tinha uma expressão, né, no futebol, que falava de calça riada. Depois desmontado ali, fez mais um ponto, Iceman. E aí o saque, dois saques errados, né, dois saques errados ali do São Paulo. E a Ponte Preta, em ataques, não virou nenhuma bola. A Ponte Preta não entra bem no segundo set. Os pontos da Ponte Preta, da Macaca, são apenas de saques errados do São Paulo, hein. Pra ver se dá um gás ali pra Ponte Preta nesse início de set. Vamos ver. Juninho Maestro. Ajeita até o cabelo, né. Ajeita o topete. Respira. Todo o ritual antes do serviço. Com vocês do saque. Ombro esquerdo do Zé Luiz. Peitada, Zé. Hum, esse ombro não tá passando, hein. E assim temos um empate aqui na Arena Goiás. O ombrinho do Zé Loucura não tá entrando nesse jogo, hein. Esse ombrinho dele aí, dificilmente ele erra esse ombro, mas infelizmente hoje teve saque na rede, ombrinho na rede, Zé Luiz vai ter que se recuperar nessa partida. E sorte dele que tem o índio, né. O índio. O índio Felipe. Juninho Maestro. Recepção, correu, passou essa bola. Tá em jogo. Feitada do Thiago Luiz. Diagonal do Maestro. Voltou, Maestro. Na chapa direita. Bola que volta de graça. O agradece. Diagonal maior. Cobertura. Isso pegou. É do Iceman. Tá longe da rede. Passa com os pés no chão. Bate paralela. Tem defesa de novo. Segue o rally. Bola em jogo. Tento o lobby de novo. Mais uma cobertura. Correu o Zé Luiz. Correu o Zé Luiz. Correu o Zé Luiz. Vai lá, meu garoto. Diagonal curtinha. Voltou de novo. A bola não cai. Impressionante. Vem subindo. Na diagonal. Salvou. Batão. Tá valendo. Ha! Também castiga e castiga essa bola na rede do Thiago Luiz. Ele tá quebrado. Vale lembrar, hein? Vale ressaltar. Que ralento. Teve acelerada. Ferdi, você percebe que o Zé Luiz sabe que o Iceman é fatal no seu ataque. A bola tava boa pra ele acelerar, mas ele sempre prefere dar o terceiro toque, dar o segundo toque, nem deixar o terceiro pro profissional de futebol. Mas deixou pro Iceman. Já era. Ele é imprevisível. Imprevisível. Sobe, esconde o ataque, para no ar e solta o ataque, esperando a movimentação do adversário. Mais um ponto. São Paulo, quatro, três. Mas foi o Thiago Luiz que errou nessa, né? Rapaz, que ralinha, hein? Me tiraram o fôlego. Vem mais um saque. Esse é o futebol. O esporte 100% brasileiro. Nossa, toma essa diagonal. Zé Luiz. É especialidade. Caraca. Eu não tô maluco, eu acredito, Zé Luiz. Lembrou do Michel, né? Que fala isso. Lembrou do Michel. E aí, o Zé Luiz, meu amigo, é característico. Em mais uma diagonal. Nossa, velho. A bola chegou a... Fazer curva. Tá caindo essa diagonal dele toda hora. Ah, então. Acho que ele tá jogando quebrado. Se eu jogo quebrado, eu tenho uma diagonal boa. Levantada de chapa. E aí, boa atirada. Bom ataque. Eu acho, né? É Luiz. Não estou falando besteira aqui. Eu acho que eles deveriam ter feito essa leitura aí um pouco melhor. Porque o Zé Luiz, analisando a lesão no pescoço, a bola um pouco afastada, é óbvio que ele não vai dar pancada no fundo. Eles esperaram no fundo. O Zé Luiz pingou mais um ponto. Venha levantada, bate paralela. Subiu. Tem defesa de chapa. Nossa, que levantada. Que levantada. Abre o compasso. Shark ataque dele. Lombinho esquerdo ainda. Esse gelo aí foi no avalanche. Iceberg. Iceberg. Como diz o cara. Que defesa do Iceman. Me quebra. Me quebra. E olha só que shark ataque. Ele foi lá no fundo. Fez a recuperação do chapa. A defesa. E assim ele subiu para o ataque. Vindo muito bem o São Paulo. Com dois à frente. São Paulo que já conquistou o primeiro set. Numa reviravolta bonita demais. São Paulo que se conquistar esse set. Continua com a liderança. Continua invicto no campeonato. Diagonal maior. Hum, perfeito. Ele tá vendo. Ele tá vendo. Se fosse o segundo. O Thiago é muito resenha, velho. Ai, caralho. Se tudo der certo, esse é o outro semana. Domingo, dia 26. Se não me engano. Estaremos lá em Orlândia. Na terra da cidade do Thiago Luiz. Num campeonato de fute redinha. Tomara que dê certo. Que a gente consiga ir pra lá. Respiração. Põe o maestro. Manda a bola pra cima do Zé Luiz. Aí ele correndo. Frontal. De testa. Boa cabeçada. Sete, cinco. Um monte. O D6. Virou. Virou. Eu não posso pegar a mania de falar com o Silvio Luiz. Hoje, essa semana eu vi uma ação, né? Essa semana agora, ontem, na verdade. Mandou-lhe um charuto pra dentro do gol. Eu rio. Eu falei, meu Deus. Como esse cara era espetacular, né? Ele mandou-lhe um charuto. Ele criou. Ele não copiava. Ele criava, né? Os bordões. Ele fala que trouxe vários bordões da infância, né? E isso é o que o comunicador faz, né? Sua personalidade. Vem a bola no fundo. Bola pra fora. Essa foi longe. Essa já não volta mais. Mandou lá no meio do pagode, como dizia ele, né? Lá no meio do pagode. No meio do pagode era quando a bola joga, era alçada na área, no meio do bololô, no meio da cozinha. É isso aí. Lá vem o Iceman mais uma vez. Na recepção do peito, Thiago Luiz. Olha o maestro como acelera. Aí veio na boa. É o Thiago Luiz pôs na boa ali, né? Ele tá aqui, tá? Bem melhor no segundo set. Primeiro ele tava apagado. Verdade. Você vê o semblante também do Zé Luiz. Um pouco ofegante, né? Um pouco mais destruído pela falta de treinamento duas semanas, né? Um camarada que vem treinando, se dedicando. Quando ele para, ele sente. Dá pra ver que ele tá um pouco ofegante, cansado, mas tá conseguindo entregar. E uma bela diagonal curta ali. E na areia, apenas terça e quarta dessa semana que ele treinou. Mas lógico que a academia, o preparamento, não parou. Não parou. Apenas dentro de quadra que voltou agora nessa semana e voltou bem, hein? Voltou bem aí. O Zé Luiz, dessa vez, contra a Ponte Preta. Sete a nove. E aí, pegaram de peito de pé. Você acompanhando no replay. E aí não deu. E aí não deu. Novamente, a Ponte Preta, já autorizado. Respirado, você acompanhando aqui no Ban de Esportes. Vou a levantar, vem rente, vem colado. Nossa, que defesa. Que defesa. Ele atacou no fundo, né? Pelo amor de Deus. A bola de segurança. Shark e ataque aqui não, diz o Junior Maestro. Uma jogada clássica. Com maestrinha pra ele. Nossa. Olha essa defesa. Veja comigo no replay. Chega a ser pornográfico. Uma vez, Gabriel, eu perguntei pra os fãs de futebol e por que o nome dele, o apelido era Maestro. Logo depois que eu perguntei, ele fez uma defesa dessa. Eu falei, entendi. Entendi. E aí fica fácil de compreender. Eu acho que é só ele que faz essa defesa. É. Difícil ver alguém assim. Queibinho também tem uma dessa. Mas como maestro, é só ele, velho. Zé Luiz, com o seu parceiro Iceman, abre os dois dígitos. E assim, a Ponte Preta não consegue pontuar, não consegue fazer o longo ponto. O Zé Luiz, Gabriel, ele é muito versátil. Tem um repertório ofensivo muito grande, porque ele pinga pros dois lados, com os dois ombros. Tem diagonal curta, tem pingo de meio, tem pingo pra trás, tem longa, tem lobby, tem paralela. Ele é completo. Ele é, de verdade, um atacante completo. Então, quando ele derruba pra cima do profissional de futebol, a gente entende por quê. Porque ele é muito bom. Uma grande variedade, né? É aquele repertório. Murilo, levanta. Juninho! Esse daí também, hein? Esse daí aponta e fala, vou mandar ali. E ele realmente manda. Júri Maestro, olha o camarote, meus amigos. Isso aí é o camarote, tá? O bagulho bombou, velho. Isso aí, ó, tá enchendo. Vai encher mais ainda. Até chegar o último jogo da noite. Foi coisa de louco esse final de semana, galera. Muito top. Muito top de novo. Copa Paulista de futebol entregando tudo. Tudo, tudo, tudo. Na moral. O Corinthians e o Guarani com o Paraná. E o Vitinho. Subiu, pingou! Oh, frio, calculista esse menino, hein? Felipe Iceman, o nome da fera. São Paulo com 11. O Iceman consegue enganar até o câmera. Eu pensei que ele ia tomar uma pancada. O pescoço do cara vai lá na frente e volta, velho. É muito difícil parar esse cara. E a galera se vendo no telão, mandando aquele amor. São Paulo, São Paulo querendo os três pontos. Ó, é lotado, velho. Lotado. E vai encher mais. Aumentaram a sua pontuação na tabela pra ficar com a diferença larga. Murilo. Essa vem muito ruim, a gente passa de graça lá pro outro lado. Só acompanhou, né? Caiu no fake ali. Ô, Felipe Iceman, apontou. Dá a ponte preta. Um ponto de diferença, tá encostando a ponte. E aí seria um bom tie-break, né, Gabriel? Seria um excelente tie-break. Eu gosto dos tie-breaks. Não chegou ali o índio, né? O índio. Por que não chega? Juninho Maestro. 10 a 11, ninguém escapa. Ponte preta quer buscar o tie-break. É um jogaço, o primeiro jogo dessa sexta-feira. Saque reto, saque mais curto dessa vez. Feitara, com explosão. Jogou na maior no meio, já estava ele. Juninho Maestro. Nossa. E pegou, né? E chamou o jogo, hein? Pegou ali, deu aquela resvalada. Então é ponto da equipe da Ponte Preta. Empata o jogo. Temos muito jogo ainda pela frente. Se o Iceman não coloca o peça, a bola cairia lá no ângulo. Na verdade, com certeza, pegaria no mínimo na fita. 11 a 11. Olha o Juninho na sua respiração, na sua concentração. Diferente do primeiro sete ali, o Juninho Maestro. Vai virando bolas, vai defendendo. Juninho, saque. Iceman. Indio levanta. Iceman no segundo andar. Como salta, como pula. Para manter o São Paulo na frente. Você, tricolor paulista, está na torcida do São Paulo. Vai valendo a pena a torcida do São Paulo, porque, meus amigos, o que o São Paulo vem fazendo nessa Copa Paulista é impressionante. É impressionante que estão invictos. E vão fazendo um grande campeonato, um grande torreio. Felipe Iceman. O homem de gelo. Perna à direita, faz o saque. Saque mais flutuante ali para cima do Juninho Maestro. Ele tem Shark, sim, senhor! O Arte não, no mesmo lugar. Juninho Maestro no Shark Attack. Empata tudo. O experiente tem Tubarão, sim. Ele se transforma e morde. Morde com garra. Jogador completo. A chapa dele perfeita, né? Normalmente, o saque, o jogador que vai sacar, ele procura o pé do adversário, que é uma forma de recepção com menos precisão. E o pé dele foi perfeito ali na recepção, fazendo um pontaço. Peitada, vem subindo. Foi lá do outro lado. Tem defesa do Juninho Maestro. Vem o experiente. Vem com maestria. Pimbo de meio, tem defesa. Contra, golpeia agora. Contra, ataque. Tem disputa. Que jogo, velho. Para o Iceman. Angulou bonito. Abriu o compasso e pimba. Toma lá do outro lado. Show de defesa, velho. Para os dois lados. E recuperação, hein? Eu acho que é uma das jogadas mais bonitas do futebol. Quando vem os dois atletas, um de cada lado, subindo para o Shark Attack. Um com bloqueio, o outro com ataque. E é legal quando o fotógrafo consegue pegar aquela foto, né? Também, né? Na hora da imprensada ali, do ataque com a defesa, fica lindo demais. Às 13h, a 12h. E lá vem, mais uma vez, o saco do índio. Vem o índio. Aquela encarada, respira. Concentração. Saque concluído. Mandou ali para cima dele, Murilo. Pegou ali de barriga, praticamente, né? Murilo de testa. A bola defendida. Mas foi defendida lá para o fundo. Essa já não volta mais. É ponto de Murilo. Ponto do Juninho, Maestro. E aí, a levantada do Shark e o Murilo, né? De cabeça. É uma dupla que não possui o ataque do Shark Attack. Apesar do Murilo ir muito bem de pé, ele está utilizando mais da cabeça. Talvez, não sei se a levantada do Maestro está um pouco mais atrás para ele. Vamos observar agora durante o jogo. Juninho. Ritual antes do saque. Juninho manda a bola mais curta, mas flutuante. Entrou de peito. Tirou do bloqueio, mas tem toque na rede. O Murilo com um toque na rede na hora do bloqueio. Olha o Ed. Ele perde o tempo. Ponto de graça para o São Paulo. A situação vai ficando complicada para a ponte, hein? Tenta subir ali. Acho que não houve, não, hein? Será que teve? Eu não vi também, não, hein? Por essa imagem, no detalhe. É bom a gente nem opinar para não dar problema para a gente aqui. E os caras com medo. De frente, né? Falou que teve. Então teve, Gabriel. Os caras com medo. A arbitragem dentro do jogo, a gente não pode... Depois o Ed pega eles lá, na paulada. Lá ele. Mas nesse replay aí... Alô, Gabriel. Alô, Chato. Diga aí, Neto Bahia. É, pela imagem aqui, o Ed parece que ele marcou algo embaixo. Ah, embaixo. Pelo que ele apontou, né? Mas, mesmo assim, a gente está olhando aqui de fora. Foi muito, muito sutil se teve algum toque. Beleza, obrigado pela informação. Neto Bahia, na reportagem de quadra. E aí, 14 a 14. Impressionante, meu amigo. Impressionante. E o Juninho Maestro, dessa vez, pinou para trás. E é um outro homem. É um outro homem do primeiro set. Nos pés dele, Murilo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Band Esportes. Feitada, boa levantada. Buscou o vazio. E não foi nem no fundo, nem ali no pingo. Pela intermediária lá do outro lado, no meio da quadra. Ele manda esse ataque certeiro. Veja só. Toma, e aí foi no contrapé, né? Foi no contrapé do Juninho. Deslocou da marcação. Bola para um lado, ponte preta para o outro. Isso. Pontaço do Iceman. 15 e 14. Está chegando a reta final. E aí o capitão, capitão José Luiz. Está mais leve, está na vantagem. Está tranquilo. E pede tempo, São Paulo, com vantagem. Ô, Matheus. Todo aqui preparado para gravar, o cara pede tempo. Acho que o Zé Luiz, certeza, é de partura. Normalmente a estratégia do São Paulo. Estamos localizando o do Sul. Ó, o Piru. No ABC Paulista. Você queira a região. Lá ele. O apelido dele é Piru, tá? Porque o Neto Bahia está praticamente em casa, né? Tá aí, Neto Bahia em casa, trazendo informação para a gente. Então, Arena Goiás. Vamos voltando. Achei que tinha voltado já. Continuidade ao segundo sete. A bola já está no alto. Vamos ver a estratégia. Juninho Maestro. Olha essa pegada de fundo, meio de cabeça. De chapa. O lado contrário. Vem o Pingo. O Murilo, os atletas vão ali preparando a defesa. Mas o Murilo é melhor no ataque. Bate, paralela, subiu. Ele é fatal no lance. Para empatar, ninguém escapa. O que vai acontecer, senhoras e senhores? Temos muito jogo. E o Murilo tinha a oportunidade de mandar-lhe uma diagonal ali. Porque o Murilo estava aqui, estavam no lado direito. Mas ele prefere ainda forçar na paralela e mesmo assim conseguir o ponto. Corajoso. 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 Estava vazio. O goleiro estava fora do gol. Ele tocou em cima do goleiro, mas fez o ponto. Ele que tem aquela visão panorâmica, né? Até por conta da estatura. Mas ele preferiu ali utilizar a sua pancada aqui. Se não é uma das suas características, a pancada, né? Tanto com o pé, tanto com a cabeça. 15x15. Você, telespectador, acompanhando o que vai acontecer. Ponte Preto, será que vai buscar um tie-break? Vai buscar o set derradeiro? É a concentração que vale. É o saque potente, uma bomba. Um míssil ali pra cima do índio. Vem o flecheiro. Com flecha e tudo, meu amigo. Pra cima da chapa. Por do lado. Índio, aquela encarada pra câmera, pra você de casa. Pra passar na frente, alô, tricolor paulista. Juninho Maestro. Concentrou, mandou um pedregulho lá no peito do índio. O índio pegou, dominou, colocou no bolso. Falou agora, segura a flecha. Uma troca de pedra por flecha. Pontaço fazendo 16x15. Primeiro set que ele levou foi o São Paulo. E vai esquentar agora esses pontinhos finais aí. Vai esquentar. 26 graus aqui na Arena Goiás, aqui em São Caetano. Meu caldeirão, hein? A sensação é de 50 pra cima, meu amigo. Feitada, Murilo. Juninho Maestro foi de pé. Ele tem que ganhou. Belo Shark, hein? Ele arrisca e consegue arrisca no momento certo. Juninho Maestro. Agora, atenção total, Gabriel. Atenção total. Dois pontos pra fecharem. A bola vai vir agora, com certeza, no Felipe. Eles vão fazer o jogo no Felipe. Isso aqui é palpite, tá? É palpite. Porque o índio tá fatal no Shark. Vão fazer o jogo no Felipe. E agora tem que marcar aí pra poder virar essa bola. Vamos ver como é que vai ficar. 16x16. Quem vai carimbar o set point ou match point? Vamos ver. Ai, se bem. Defendeu o Murilo de peito de pé que deboche. Voltou de primeira. Oportunidade. Responde agora na diagonal. Foi, 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 foi. Só no toquinho. E é com gelo no índio? É sim, senhor. Na diagonal, nem só de flechadas. Esse vídeo é um homem, cara. É match point. Foi gelado. Foi gelado. Achei que ia vir paulada. Ó, só tirou, velho. É o Shark Attack com qualidade, sem potência, no estilo, na curta. É disso que o povo gosta. Tentou subir no bloqueio o Murilo. Não teve jeito. O jogo foi no índio, no Felipe, na verdade. Mas conseguiram virar essa bola aí. O índio veio no saque, saque forçado. Match point. Vai ter que virar essa bola pra empatar aí. Vamos para o match point. Será que vamos a dois? Caso empate, demos a primeira do jogo a dois pontos. Mano levantamento, Juninho Maestro bate paralelo. Ela vem em defesa do São Paulo. Vem o Tricolor. Desinverteram o lado, ó. O índio tá na direita. Olha o garçom aí, cara. Na esquerda, galera. Não é um garçom, não, cara. É um metre. Juninho Maestro. Pingo de Shark Attack. São três Shark Attack e Juninho Maestro nesse segundo set. E ele leva. Leva, sim, senhor, o jogo aos dois pontos. Chamou toda a responsabilidade, Gabriel. Toda a responsabilidade. No pingaço. Matando de Shark, empatando. E agora vamos a dois. Vai ser... Essa Arena Goiás vai pegar fogo agora nessa... E é só o primeiro jogo, hein. Só o primeiro jogo, Gabriel. Jogão, jogão de futebol. Jogaço. A ponte empata tudo. 17 a 17. Olha, eu vou apostar que esse jogo foi o jogo mais equilibrado até agora da Copa Paulista de futebol, hein. Acessão de peito. Peitado, levanta. Peito lá, peito cá. Bate paralela. Que coisa. Olha que maestria. É o Maestro. Dificultou, passou de segunda, tá valendo. No estilo pinball. Diagonal, acelerou. Não devia ter feito isso. É o menino chilena. Ah, esse meio no fundo do meio. O Maestro pegou de canhota. Ficou embaixo da rede. A chilena na defesa. O ataque. São um pão na frente de novo. E sai ali, aparentemente, revoltado o Maestro, porque, na minha opinião, não era para o Murilo ter acelerado o jogo. Não era. Dava perto da rede. Dava para trabalhar com calma. É importante. Tem que ter calma. Tem que ter frieza. Ele prefere acelerar. Deu defesa do Felipe. E viraram mais uma. O Juninho parece que saiu ele chateado, né, cara? Porque ele defendeu e estava esperando para atacar. Perfeitamente. A gente veio aqui no centro. Com razão, né? Com razão. O que é isso, Felipe? Que beleza o São Paulo, hein? Que é isso, Felipe? Jogão, hein? Jogão, hein? Olha a defesinha. Que nojo. E a levantada. Perfeito. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho. Tamo junto. FTV Live. O seu futebol ao vivo. O seu futebol ao vivo. O seu futebol ao vivo.